13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS em 2023, calendário já divulgado, muita gente perguntando como é que vai ser a antecipação esse ano e a gente vem trazer tudo detalhado pra você, valores, datas, tudo certinho logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando, você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente pra você, aposentado, pensionista do INSS, cidadão brasileiro que contribui com o INSS e também os idosos do Brasil. Se você for novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, todo dia a gente tem notícias aqui importantes pra você se manter bem informado, não perder nenhum benefício. E o assunto de hoje é o seguinte, 13º salário. Muita gente passou a nos perguntar desde ontem e a gente vem trazer aqui pra vocês como é que ficou o calendário da antecipação do 13º deste ano dos aposentados e pensionistas do INSS. Posso pedir pra você deixar um joinha aí agora pra você não esquecer pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo? Beleza! Responde uma coisa aqui pra mim, você gostou da antecipação do 13º salário, dos benefícios do INSS para o primeiro semestre, como foi no ano passado, no ano retrasado? Foi bom pra você ou você acha melhor no final do ano? Deixa aí nos comentários o que você achou melhor, se te ajudou, se você prefere que fique assim pra sempre. Enfim, deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Agora, sem mais enrolações, vamos ao assunto de hoje. Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar o calendário de pagamentos do 13º salário que será pago agora no ano de 2023. Todo mundo louco pra uma graninha a mais. E aí, existe sim a possibilidade, pessoal, do Ministério da Economia fazer uma injeção de dinheiro aí no mercado através da antecipação pro primeiro semestre do 13º salário do INSS. Não sei se haveria motivação, mas talvez pra poder dar uma inflada aí, pra poder ajudar na economia. Por enquanto, como é que tá? Milhares de segurados esperam por uma antecipação nos mesmos moldes desses últimos três anos. Vale lembrar que a antecipação dos últimos três anos ocorreu devido ao período de pandemia. Além disso, a antecipação do 13º era uma medida adotada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde a nova equipe do governo Lula possui outras prioridades. Mas, sempre assim, antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas sempre dá uma injeção de ânimo na economia. Então, a gente não pode descartar essa possibilidade. O pagamento do 13º do INSS, dos aposentados e pensionistas, para esse ano, seguirá o que determina o decreto 10.410 de junho de 2020, que ele estabelece os seguintes prazos. A primeira parcela corresponderá até 50% do valor devido no mês de agosto e será juntamente paga com os benefícios dessa competência. Ou seja, agosto, que você recebe no finalzinho de agosto e no início de setembro, a depender do seu calendário. Eu vou mostrar aqui pra vocês já o calendário certinho. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será pago com os benefícios da competência novembro. Novembro, que você recebe no finalzinho de novembro e no início de dezembro. Isso pra quem ganha até salário mínimo e pra quem ganha mais do que um salário mínimo, a depender do final do número do seu benefício. Vamos aqui ao calendário pra ficar mais fácil. Pra você, pra quem ganha um salário mínimo, como é que ficou? Quem tem o final do benefício 1, lembrando que o número final é antes do dígito, tá? Final 1 recebe dia 25 de agosto a primeira parcela. Final 2 recebe 28 de agosto. Final 3, 29 de agosto. Final 4, 30 de agosto. Final 5, 31 de agosto. Final 6, 1 de setembro. Final 7, 4 de setembro. Final 8, 5 de setembro. Final 9 recebe dia 6 de setembro. E final 0, dia 8 de setembro. Lembrando, aqui pra quem ganha até um salário mínimo, a primeira parcela. Então, como eu falei, finalzinho de agosto, início de setembro, a depender do seu número final. E pra quem ganha mais do que um salário mínimo? Inclusive, a gente já tem vídeo mostrando aqui pra vocês qual vai ser o reajuste, tá? Vou deixar aqui no final, aqui pra vocês. Finais 1 e 6 recebe dia 1 de setembro. Finais 2 e 7, 4 de setembro. Finais 3 e 8 recebe dia 5 de setembro. Finais 4 e 9 recebe 6 de setembro. Finais 5 e 0, 8 de setembro. Certo? Encerramos aqui a primeira parcela. E a segunda parcela, como é que fica? Já vou te antecipar aqui também. Pra quem ganha um salário mínimo, final 1 recebe dia 24 de novembro. Final 2, 27 de novembro. Final 3, 28 de novembro. Final 4, 29 de novembro. Final 5, 30 de novembro. Final 6, 1 de dezembro. Final 7, 4 de dezembro. Final 8, 5 de dezembro. Final 9, 6 de dezembro. Final 0, 7 de dezembro. E agora, quem ganha mais do que um salário mínimo segundo a parcela? Como é que fica? Finais 1 e 6 recebe dia 1 de dezembro. Finais 2 e 7 recebe dia 4 de dezembro. Porque aqui vai cair final de semana, tá, pessoal? Finais 3 e 8, 5 de dezembro. Finais 4 e 9, 6 de de dezembro. Por fim, finais 5 e 0 recebe dia 7 de dezembro. Valor do 13º salário para quem ganha um salário mínimo. Aqui, já vou antecipar para você a questão do valor. Os aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo, que é a grande maioria, recebem duas parcelas iguais. Isso porque não há desconto de imposto de renda. Ficando da seguinte forma. Valor do 13º salário, R$ 1.312. Primeira parcela, R$ 656. Segunda parcela, R$ 656. Já para quem ganha mais do que um salário mínimo, eu vou explicar já. Dessa forma, o 13º salário não ocorre nenhuma dedução do valor do benefício previdenciário para os segurados que recebem o mínimo. Não tem incidência de imposto de renda na segunda parcela, como quem ganha mais que o mínimo, que eu vou explicar agora. Para os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo, haverá incidência de imposto de renda, que entra na faixa, no valor da segunda parcela, para aqueles que ganham acima de R$ 1.903,98. Quem ganha abaixo disso, não tem problema, vai ser exatamente metade da parcela. E aí, como é que fica? Uma outra regra que precisa ser observada é que, para os aposentados com mais de 65 anos, existem faixas de isenção e descontos mais específicos, em função de uma taxa extra de isenção. Dessa forma, o imposto de renda incidirá apenas acima de R$ 3.807,96. Vamos pegar o cálculo aqui na base do teto do INSS de 2023, para dar de exemplo, ao qual o valor é R$ 7.718,69. Dessa forma, o valor de quem recebe o teto, por exemplo, para você ter uma ideia, será... Décimo terceiro, R$ 7.718,69. Primeira parcela ficaria em R$ 3.859,34. E a segunda parcela, com desconto de imposto de renda, ficaria R$ 2.873,87. Para você ver como é que muda, e às vezes as pessoas não entendem, né? Recebi minha segunda parcela, foi diferenciada, eu não estou entendendo, é o desconto de imposto de renda. A primeira vem limpa e a segunda vem com desconto. Então, pessoal, até segunda ordem o calendário é esse. Como eu disse, pode ser. Vai depender da nossa enquete para a gente saber se você quer receber essa antecipação no primeiro semestre ou não. E cabe aí ao governo avaliar, à equipe econômica, se vale a pena fazer essa injeção de dinheiro na economia, no país, com a antecipação para o primeiro semestre do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas. Até o momento, mantém-se o calendário que está previsto já em legislação própria, como eu falei. Qualquer coisa fora disso vai ser uma medida fora de contexto, uma medida emergencial aí que o governo vai justificar. Até esse momento, o calendário oficial é esse. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui sempre para te ajudar. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.